Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje eu vou trazer para você um desafio, mas não um desafio como esses que você vê em outros canais sobre Forex ou de traders que fazem vídeo te desafiando a ter um rendimento maior do que o dele, ou de ter um rendimento de x% ao mês. Não, o desafio que eu vou trazer é para você desafiar você mesmo. Porque no fundo, como traders, nós estamos sempre lutando contra nós mesmos, contra nossos medos, nossas falhas. Então esse desafio é, na verdade, um exercício. Um exercício que eu acredito que tem a possibilidade de mudar sua vida. E eu não estou falando aqui de, ah, mudei a minha vida, fiquei milionário com opções binárias. Não, ele tem a possibilidade de mudar sua vida porque eu acredito que ele tem a possibilidade de reprogramar seu cérebro. Ele tem a possibilidade de fazer você começar a pensar de forma diferente. importante. Esse exercício, ele foi inspirado num livro, num exercício de um livro que chama Trading in the Zone, do Mark Douglas. Certo? E é um exercício muito bom para qualquer um. Seja você um trader iniciante, seja um trader que já opera mais tempo. Tá? Então quais são os objetivos desse exercício? Primeiro, em projetar na sua mente as cinco verdades fundamentais do mercado. Eu já fiz um vídeo sobre essas verdades fundamentais. Se você não tiver visto, eu sugiro que você assista esse vídeo antes de começar a fazer esse exercício. Eu vou falar rapidamente aqui sobre essas verdades fundamentais, mas vale a pena você assistir o vídeo sobre elas. Outro objetivo é fixar em sua forma de pensar, ou seja, no seu mindset, os sete princípios de um trader consistente. E por fim, desativar em sua mente crenças que te peçam ter lucros consistentes. Bom, se você está acompanhando os vídeos do nosso canal, você já deve saber que a gente acredita que para se ter sucesso como um trader, você precisa ter uma estratégia, ou um plano de trading, ou um trading plan e seguir essa estratégia. E muitas vezes, se você não faz isso, é por causa de medo, por causa de bloqueios mentais. Esse exercício aqui é justamente para te ajudar a superar isso. Certo? Então vamos lá. Quais são essas cinco verdades que você tem que aceitar? Eu vou passar rapidamente, como eu falei, já tem um vídeo só sobre isso, mas aqui é importante para o nosso contexto. As verdades são o seguinte, você tem que saber que qualquer coisa pode acontecer, o mercado não existe uma coisa indefina, vai acontecer tal coisa com certeza, não. Pode acontecer qualquer coisa no mercado. E você não precisa saber o que vai acontecer para ganhar dinheiro. Por quê? Porque existe uma distribuição aleatória entre vitórias e perdas, para qualquer conjunto de variável que você tenha como estratégia, ou como edge, ou como vantagem no mercado. E essa vantagem competitiva que você desenvolve, ela é simplesmente uma indicação de possibilidade mais alta de uma coisa acontecer. Não é que vai acontecer com certeza. Certo? E a última verdade é que todo momento no mercado é único. Então, esse exercício que a gente vai apresentar aqui é para você te ajudar a sentir isso. E aqui são os sete, que eu chamei aqui, de sete princípios de um trader consistente. Quais são eles? Um, eu identifico o meu edge objetivamente. Eu tenho claramente um edge, uma vantagem competitiva antes de entrar nas trades. Dois, eu pré-defino o risco em cada operação. Eu não entro em uma operação a cegas, sem saber quanto que precisa de ir contra mim para eu saber que eu estou errado naquela operação. Três, eu aceito completamente o risco. Esse completamente aqui é a chave dessa questão. Porque às vezes as pessoas falam que estão aceitando o risco, mas morrem de medo de ter uma trade perdedora. Aceitar completamente é estar tranquilo. Perdeu, perdeu, vamos para a próxima. Quatro, eu ajo seguindo o meu plano, sem hesitação. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um plano, tenho um edge que eu confio nele, eu não hesito. Eu vi uma trade, eu entro. Cinco, eu faço dinheiro quando o mercado ou esse lucro está disponível para mim. Aqui tem um errinho aqui, desculpa, tá? Mas enfim, eu faço dinheiro quando o mercado coloca um lucro disponível para mim. Seis, eu monitoro continuamente minha suscetibilidade para eu cometer erros. Ou seja, eu fico sempre atento para quando eu cometo erro e tento entender por que eu cometi erro. Vou voltar aqui no cinco, se não tiver ficado claro, porque aqui embolou um pouco. Mas é que eu faço dinheiro quando o mercado coloca um lucro disponível para mim. Ou seja, eu não hesito e faço dinheiro quando o mercado me dá. Sete, eu entendo a necessidade absoluta desses princípios do sucesso consistente e nunca os violo. Então, é basicamente dizendo que eu sigo esses seis aqui, né? Esses são os princípios. E nosso exercício que nós vamos apresentar aqui te ajuda a colocar isso, introjetar isso na sua mente. Certo? Então, vamos lá, sobre o exercício. Primeiro passo. Escolha um mercado. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher um ativo ou um instrumento. Por exemplo, ouro. Prata. No caso aqui do Forex, a gente sugere você escolher uma moeda. Euro dólar. Libra dólar. Ien. Dólar canadense. Dólar australiano. Enfim, escolher um. O que é importante? Que seu capital permita que você realize diversas operações sem risco excessivo. O que isso quer dizer? Não dá pra você escolher operar na bolsa de valores com 10 reais. Então, você tem que escolher um mercado que te permita, com seu capital, vamos supor que você tem 100 dólares, que você possa fazer 100 operações perdendo, dependendo. Não que vai ser o caso aqui no exercício, tá? Mas que te permita fazer operação sem risco excessivo. Que você não vai ficar desesperado em cada trade que você entrar. Certo? Então, um exemplo aqui é você ter 500 dólares e escolher o par euro dólar. É muito importante você escolher um só pra você não ficar mudando de gráfico o tempo inteiro. O objetivo aqui é você desenvolver consistência. 2. Defina as variáveis de seu edge. Qualquer sistema de trading serve. Aqui pode ser um sistema que você comprou, que você leu, que você mesmo desenvolveu. Pode ser qualquer sistema. Ele pode ser um sistema matemático, pode ser um sistema mecânico, ou até mesmo um sistema visual, que é de padrões. Ah, quando tiver um pin bar, que é um candle específico, eu vou entrar. E esse pin bar estiver assentado em cima de uma média, por exemplo. É um sistema. Tá? Mas você tem que ter esse edge e definir claramente as variáveis dele. Certo? E nesse sistema, nesse edge, você vai ter que pensar o período, ou o time frame. Semanal, diário, de 4 horas, 1 hora. Enfim. Aqui, o seu método, o seu sistema, ele pode utilizar qualquer time frame. Mas é importante que as entradas e saídas devem ser no time frame. Ou seja, você não pode ficar mudando de time frame o tempo inteiro. Mas, ao invés, o objetivo é a consistência. O seu sistema pode utilizar outros time frames como filtro. Por exemplo, se as suas entradas são de 1 hora, você pode usar a média móvel no gráfico de 4 horas, para poder filtrar entradas, para você só entrar a favor da tendência de 4 horas, operando no de 1 hora. Certo? Próximo. Os pontos de entrada do seu sistema. Como que eles devem ser? As variáveis devem ser absolutamente precisas. Vou dar um atualizar aqui, que esse slide eu mudei, ele não mudou aqui. Então, o que isso quer dizer? Que as variáveis do sistema, elas não podem permitir decisões subjetivas. Ou seja, você tem que poder operar como se fosse um robôzinho. O indicador tal passou do número tal, entrei. A vela tal fechou em tal formato, entrei. O preço passou a média tal, entrei. Não pode ter uma margem para, ah, ela passou tal, e será que... Não. O ponto de entrada tem que ser claro. Ou você tem uma trade, ou não tem. Porque, igual a gente já viu em outros vídeos, se você tem fator aleatório no seu sistema, você vai ter resultado aleatório. Então, o que a gente quer aqui? A gente quer um ponto de entrada preciso. Certo? O seu sistema tem que ser preciso. Nos próximos dias, nós vamos postar aqui, no nosso canal, algumas sugestões de sistemas. Que, se você quiser, você pode usar esses sistemas para você fazer esse exercício. Próxima questão. O seu sistema, ele tem que ter uma parada por perdas. Ou um stop-loss claro. E você tem que saber quanto arriscar por operação. Você não pode ter que ficar pensando quanto arriscar em cada operação. Então, um exemplo aqui. Ele vai ser um stop-loss sempre de 30 pips e eu vou arriscar por operação 1% do meu capital. Ou seja, esses 30 pips vão ser sempre 1% do meu capital. Esse é um exemplo. Outro exemplo. Ah, o stop-loss vai ser sempre a mínima do dia anterior. Enfim. O seu sistema tem que ter uma regra clara de stop-loss. Mais uma vez. Porque você não tem que ficar pensando. Você vai ter... Você tem que... É consistência. Você quer saber que você é consistente em exercitar. Inconsistente em executar de um erro o seu sistema. Retirada de lucros. Aqui é uma questão... Uma das coisas mais difíceis de dominar como trader. Muitas vezes o trader consegue ter um take profit, mas não sabe a hora de tirar o lucro. Então, o seu sistema também deve ter uma regra clara para a retirada de lucros. Ele pode ter uma saída parcial. Ou seja, quando atingir X, você fecha metade da operação e fica com a outra metade aberta. Coisas desse tipo. E o ideal é que você tenha o seu sistema presente ratinho de recompensa de 3 para 1 ou mais. Ou de 2 para 1. Nunca menos que isso. Mas isso é uma sugestão. Essa questão do ratinho. O importante é ele ter a regra clara. Então, recapitulando aqui. Você vai escolher um par ou um instrumento qualquer, um ativo, definir um sistema de trades, escolher um sistema e vai começar a executar esse sistema sem fazer nada mais. Só esse sistema. E quantos trades você vai fazer para você considerar que o exercício está pronto? Eu já falei nos outros vídeos que é tudo uma questão de probabilidade. Qualquer sistema você vai ter trade que você vai perder. Mas você tem que executar ele sucessivamente para poder ter um resultado. Então, pela nossa experiência, você precisa de um mínimo de 20 operações para poder ter essa amostragem estatística, digamos assim, estatisticamente válida para você poder testar esse sistema. Certo? Então, você vai precisar de fazer 20 operações para esse exercício. Lembre, isso é um exercício para você mudar a sua forma de pensar para o resto da sua vida. Para você saber eu sou consistente. Essa é a principal chave para você ser um trader de sucesso. Ser consistente. Então, nós estamos te dando aqui um exercício que vai te possibilitar ser consistente e mudar a sua vida. mudar a forma como você opera para sempre. Para isso, você precisa de ter um commitment, que a gente fala em inglês, se comprometer a realizar pelo menos 20 operações seguindo esse sistema e apenas ele. Então, para você poder ter 20 operações, você tem que estar preparado para perder as 20. você quer ser consistente, você vai executar 20 operações seguindo aquelas regras cuja o que custar. O exercício é para você até se conhecer, perceber a dificuldade de conseguir fazer isso, consegue, não consegue. Muita gente vai parar esse exercício no meio porque não vai conseguir e vai continuar perdendo dinheiro para o mercado. Você quer ganhar 20, você quer começar a ganhar dinheiro? Então, esteja preparado para fazer esse exercício inteiro e tente fazer ele inteiro. Tente não, faça ele inteiro. Para isso, você tem que estar preparado para perder 20 operações. Então, você tem que calcular o seu risco por operação de forma que você possa fazer isso. Se você não sabe fazer isso, tem aqui uma ferramenta de uma calculadora de risco para você pensar lá. Você vai jogar lá o seu quanto o seu risco por operação e vai ver lá se você perder as 20 operações, quanto que vai estar seu capital depois disso? Você vai estar confortável? Se você não estiver confortável, diminua o seu risco por operação. Você pode, uma possibilidade de você utilizar uma conta de demonstração para esse exercício. Mas vale lembrar que uma conta de demonstração, você não tem uma pressão psicológica tão grande. Mas você pode começar fazendo exercício com uma conta de demonstração e depois passar para uma conta real. Não tem problema. mas o importante é você fazer as 20 operações. Se você tiver escolhido um bom sistema e se o mercado estiver em condições legais, você vai ter lucro. Não precisa de, não tem problema. Mas você tem que estar preparado para perder as 20 operações ou perder pelo menos 10 em seguida, no mínimo. Certo? Então é isso. Como que você vai executar o exercício enquanto você estiver executando? lembre-se, você quer se tornar um trader consistente e com esse exercício você vai conseguir isso. Ponha isso em mente, ponha isso na sua cabeça. Eu quero me tornar consistente, eu sou consistente, eu sou um trader consistente, eu sou um trader consistente e esse exercício vai te ajudar a isso. Enquanto você estiver executando, lembre-se daquelas cinco verdades, aqui tem mais um erro de português, desculpa, as cinco verdades e os sete princípios. Tem elementos, se for o caso, imprime, põe do lado, fica sempre olhando ali essas cinco verdades, esses sete princípios. Além disso, monitore sempre sua mente e fique percebendo os pensamentos que tentam te pedir a realizar o exercício. Nossa, eu tenho uma oportunidade aqui que eu vou perder porque não está dentro do meu sistema. Nossa, meu risco está grande, eu vou perder. Fique olhando essa mente, vê os pensamentos que estão vindo e deixe eles passarem, mas fique atento a eles e entenda como você pensa. Lembre-se que esse exercício vai te transformar. Seja forte. Então é isso, persistência, consistência e foco. Bom exercício para você, se você ainda não é assinante do nosso canal, peço que você assine, compartilhe, nos ajude assistindo os vídeos até o final. Isso é um exercício aqui que tem muito coaching aí cobrando curso de 4 mil reais, 2 mil dólares. Nós estamos te oferecendo isso de graça, todo esse conteúdo material do nosso canal. Então valoriza, assina, divulgue. Obrigado, até a próxima e bom exercício para você. e bom exercício.